Oi lindonas, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma rotina do nosso projeto cabelão. Se você gosta desse tipo de vídeo, de rotina, de cuidados aí com os cabelos, já vai se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho e claro, deixando o seu like, porque o seu like ajuda muito na divulgação do vídeo, também do canal. E pra você receber as notificações aqui do canal, ficar por dentro de tudo, você precisa deixar o joinha, se inscrever e ativar o sininho de notificação, tá bom? E se você tá chegando aqui agora, depois dá uma olhadinha aqui no canal, que já tem bastante rotina com produtos aí baratinhos, né? Vocês estão me pedindo bastante pra trazer rotinas com produtos baratinhos e que dá resultados incríveis. Então, um dos produtos que eu estarei utilizando hoje é o tônico da gota dourada, que é um tônico baratinho, vocês encontram aí com facilidade em farmácia, supermercado. Esse daqui é o de cravo, que eu simplesmente amo. Na verdade, eu amo todos os tônicos da gota dourada, utilizo vários e eles dão, sim, resultados incríveis, ajuda a fortalecer os fios, combate a queda, ajuda no crescimento. Então, se você está procurando aí tônicos, né? Que fortalece os fios, se você está sofrendo com queda, você pode investir nesses tônicos, porque eles ajudam muito, né? No crescimento, ajuda a cessar a queda. Agora que eu apliquei, eu vou fazer aqui massagem, que é pra ativar a circulação, fazer com que o couro cabeludo absorve melhor. Se você não tiver tônico aí na sua casa, você pode investir em óleo também, tá? Os óleos também são incríveis, dá resultados maravilhosos. Principalmente esse que eu estarei utilizando no comprimento e pontas, que é o óleo de mandioca. Esse óleo, ele é incrível, ele ajuda muito a fortalecer os fios. Eu estarei aplicando comprimento e pontas, mas se você está aí com o seu cabelo fragilizado, está quebrando bastante, você pode aplicar na raiz, tá? Faça ali muita massagem, que ele é ótimo, ele ajuda muito a fortalecer, evita também a queda, ajuda no crescimento. E hoje eu estarei aplicando ele no comprimento e pontas, que é pra deixar esse comprimento muito mais forte, resistente. Se você está aí com as pontas quebradiça, aquelas pontinhas rala, você pode utilizar, porque ele ajuda a encorpar, fortalece, vai evitar aí que elas fiquem quebrando, tá? Vai tratar essas pontas secas, ponta ressecada, ele é um óleo bem completo, baratinho também, que vocês encontrem aí, com facilidade em farmácia. E agora que eu fiz a aplicação, eu vou deixar esse tônico, e esse óleo agindo aqui por duas horas, tá? Eu sempre deixo duas horas, mas se você preferir aplicar à noite, e dormir com o tônico e com o óleo, você pode, tá? Quanto mais tempo você deixar esse produto nos fios, melhor resultado você vai ter. Eu vou deixar aqui por duas horas, aí assim que passar esse tempo, eu vou lavar o meu cabelo, e claro que eu vou levar vocês aí comigo, pra mostrar, né, o shampoo que eu estarei utilizando hoje. Eu já estou aqui com o cabelo todo lavado, lavei por duas vezes, eu sempre lavo duas vezes, que é pra retirar toda aquela sujeira, né, do couro cabeludo, e o meu cabelo está simplesmente muito macio, muito hidratado, a gente sente, sabe, o couro cabeludo limpo, não tem resíduo de produto, não tem excesso de produto, e o comprimento está bem macio, nem parece que eu lavei com o shampoo de tão macio que está. O cabelo não fica, sabe, ressecado, não tem aquela aparência ressecada, está muito macio, então você pode se jogar aí nesse shampoo, e a máscara que eu estarei utilizando é da mesma linha do shampoo, e o condicionador que eu estarei utilizando, da escala 12 em 1. Essa máscara é simplesmente incrível, na verdade, a linha, ela é a nova, né, que a escala lançou, nova fórmula, nova embalagem, ela contém 12 benefícios, contém queratina, óleo de abacate, óleo de patauá, óleo de argã, ceramidas, pró B5, vitamina E, murumuru, cacau, proteína do arroz, proteína do trigo, açúcar, e ela tem um cheiro, gente, maravilhoso, a antiga não tinha esse cheiro, ela tá com um novo cheiro também, então a linha toda é bem cheirosa, sabe aquele cheirinho maravilhoso, cheirinho que fica nos fios, é esse. Então antes de vir com a máscara, eu vou desembarassar aqui os fios, pra deixar ele mais alinhado. O que eu mais gosto dessa máscara, é a hidratação, é o tratamento que ela traz, ela deixa o cabelo muito hidratado, nutrido, muito mais forte, resistente, é aquela máscara que eu estou assim, simplesmente amando utilizar, já tem um tempo que eu estou testando essa linha, e eu simplesmente estou amando. se você está aí com o seu cabelo fragilizado, seco, ressecado, você pode estar colocando ela nas suas rotinas, eu gosto de usá-las pura, tá? Mas se você preferir, se você quiser estar fazendo aí um tratamento bem mais potente, você pode potencializar ela, ou com glicerina, ou com algum óleo nutritivo, ou até mesmo a queratina. Como eu já falei pra vocês, eu gosto do resultado, acho que ela dá uma hidratação boa, deixa o cabelo bem forte, resistente, principalmente agora, né, que eu estou aplicando o Ené, eu gosto de dar preferência a essas máscaras, que dá hidratação, deixa o cabelo mais forte, resistente. Essa nova fórmula é liberada, então você pode levar até na raiz dos fios, pra tratar desde a raiz até as pontinhas, tá? Olha, já fiz aqui a aplicação, enluvei bastante comprimento, pontas, e agora eu vou colocar aqui, a minha toca, você pode utilizar aí uma toquinha, ou uma sacolinha, que o importante é aquecer esse produto no cabelo, e com isso a gente vai potencializar ainda mais, e o resultado será bem melhor. Então agora eu vou deixar essa máscara agindo aqui, por 20 minutos, aí assim que passar esse tempo, eu vou enxaguar, condicionar, vou deixar ele secando naturalmente, como vocês sabem, né, eu não utilizo o secador, pra secar o cabelo, aí assim que ele estiver todo seco, eu volto aqui com o resultado pra vocês. Voltei, lindonas, com o resultado dessa rotina, e o resultado, gente, é esse, que vocês podem ver, um cabelo mega hidratado, com esse brilho incrível, ele tá muito sedoso, tá leve, deixa eu mostrar as pontinhas pra vocês, estão super hidratadas, como vocês sabem, eu gosto de mostrar as pontinhas de perto, pra vocês verem o resultado da rotina, e olha essas pontas, estão simplesmente maravilhosas, o cabelo em si, tá muito macio, sedoso, leve, dá pra vocês verem que ele não está pesado, não tem resíduo de produto, Tchau, E eu espero que vocês tenham gostado, lindonas, da rotina de hoje, então se você gostou, já vai deixando o like, se inscrevendo aqui no canal, se você ainda não é inscrita, você tá chegando aqui agora, não deixe de se inscrever, já ativa o sininho de notificação, pra você ficar por dentro de tudo, que rola por aqui, um mega beijo, e até o próximo vídeo, tchau.